Vamos falar de carros antigos. Colecionadores de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte fizeram uma exposição e mostraram seus velhos estimados carangos. Amantes e colecionadores de carros antigos se encontraram domingo, dia 17 de julho, na Avenida Tancredo Neves. Este foi o terceiro encontro anual promovido pelo Clube do Antigo Mobilismo de Lagoa da Prata em Santo Antônio do Monte. Este é o nosso terceiro encontro aqui em Santo Antônio. É praticamente um encontro por ano. O nosso clube é sediado em Lagoa da Prata, mas ele abrange toda a região, Centro-Oeste. Então nós temos as nossas reuniões ordinárias mensais, geralmente realizadas em Lagoa da Prata e de dois em dois meses nós nos encontramos, realizamos o encontro em cidades próximas aonde temos associados. Quem passou pela Avenida teve a oportunidade de ver carros com pouquíssimas ou nenhuma restauração. altamente bem cuidados. Para o presidente do clube, a conservação de carros antigos, mais que um hobby, é um investimento no patrimônio histórico do país. Ele acrescenta ainda que o grupo de amigos promove ações sociais em prol da comunidade. O Clube do Antigo Mobilismo existe desde 2007 e sempre realiza eventos nas cidades vizinhas da Lagoa da Prata. A Federação AFBVA, que é a Federação Brasileira de Veículos Antigos, essa filiação nos permite fazer a fistoria para emissão de placa preta para os veículos com mais de 30 anos. Ou seja, veículos de coleção. Pai! 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 Aham! E o nosso editor gosta mesmo de Roberto Carlos, viu?